Para a nossa aula de ciências sociais dessa semana Nós vamos, estamos falando já, né, já ao começo de semana sobre as festas e tradições Então vamos pegar o livro na página 175 Que a Tia Mônica vai ler para vocês o que diz nessa página Ela está falando sobre uma festa que tem muito nessa época do ano Qual é? Quem adivinha? Isso mesmo, a festa junina Que é uma festa muito animada, uma festa muito tradicional no nosso país Eu vou ler para vocês Festas e tradições As tradicionais festas juninas do Brasil são um exemplo de diversidade cultural De origem europeia e trazidas para o Brasil pelos portugueses As festas juninas são uma amostra da nossa riqueza cultural Elas podem ser encontradas em todas as regiões brasileiras Homenageando os vários santos da igreja católica E com muita comida e bebida típica de cada região Como o milho no nordeste e a mandioca no norte Você já participou de uma festa junina? Conte-nos como foi, qual era a música Qual era a música que tocava? O que tinha para comer? Como as pessoas se vestiam? E é muito interessante mesmo, né? Primeiro ano Porque a gente coloca uma roupa específica que é a caipira As comidas, sempre encontramos maçã do amor, pé de moleque, paçoca Usamos chapéu de caipira, tem muito milho cozido, churrasquinho E tem um lembrete, uma coisa que vale lembrar Antigamente, toda festa junina se falava muito dos santos Que são da igreja católica Mas nem todas as pessoas são da igreja católica Então, hoje em dia, as festas juninas Até como a da nossa escola Ela não fica falando sobre os santos A gente encara a festa junina como uma festa do nosso folclore Como faz parte, é uma tradição do interior do nosso país Então, é uma festa que todo mundo pode participar Antigamente é que se falava mais nos santos Santo Antônio, São Pedro Mas hoje em dia, é uma festa para todos participarem E é muito animada, não é verdade? Na página 176, está pedindo para desenhar um acontecimento festivo tradicional da sua cidade Eu sugiro que vocês desenhem a festa junina Vocês lembram como é que fica enfeitada a festa junina? Com boteirinhas, com balões presos nos cordões Crianças de caipira Fogueiras, que quando tem criança por perto é só uma fogueira para enfeitar Brincadeiras como pescaria, bola na lata, boca do palhaço Então, que tal fazer aqui uma festa junina? Se você tiver tinta em casa, pode até fazer com tinta, tá bom? Senão, você usa o seu lápis de cor Bem caprichado, bem colorido Porque a festa junina é uma alegria Ok, turminha? Beijo!